Esse debate do endividamento agrícola faz parte de uma comissão especial aqui da Câmara dos Deputados. Nós fazemos o levantamento de onde está o maior endividamento dos agricultores. Num mapeamento feito de forma breve, está chegando a conclusão de que os agricultores devem aproximadamente, do que eles devem, 40% em bancos e 60% não é. Então, o que está sendo sugerido e que está vindo, inclusive, do setor do agronegócio, de que seja aberta uma janela de 90 dias, onde todos os agricultores venham a dizer onde está o seu endividamento. O governo de posse disso sabe o montante ao qual está sendo trabalhado. A partir desse momento, se faz um trabalho de trazer isso tudo para o setor financeiro, ou seja, tudo para bancos com taxas ao qual realmente os agricultores poderão ser pagos e também levando em consideração prazos. Então, isso tudo nós estamos indo juntamente com o presidente da comissão, que é o deputado Jerônimo Guerra do Rio Grande do Sul. Eu, como deputado do Paraná, sou o relator desse trabalho junto ao endividamento agrícola. Então, nós temos hoje a possibilidade de ouvir o agricultor, de ter um entendimento do que o agricultor realmente necessita. É claro, será colocado tudo o que o agricultor poderá declarar que tem como endividamento. A partir disso, o governo poderá tomar as medidas.